O SIGA Brasil Painéis foi criado para facilitar o acesso de qualquer cidadão aos dados do Orçamento da União. Basta entrar no site www.senado.leg.br barra painel cidadão. O painel cidadão permite consultas simples por palavra-chave. Não é preciso dominar a terminologia orçamentária. Por exemplo, é possível pesquisar por creche para saber quais as despesas previstas com creches no orçamento. Para conhecer as despesas de um órgão público, basta digitar o nome do órgão. O SIGA Brasil Painéis apresenta as informações em gráficos fáceis de entender. Dá para comparar os gastos ano a ano, analisar a composição dos gastos e compartilhar a sua pesquisa nas redes sociais. Para quem é técnico em orçamento, o SIGA Brasil também oferece o painel especialista e o painel execução de emendas. Eles permitem aprofundar a pesquisa e o monitoramento de despesas e receitas e a execução de emendas individuais ao orçamento. SIGA Brasil Painéis é o Senado oferecendo ao cidadão ferramentas para acompanhar com transparência como é gasto dinheiro público. SIGA Brasil Painéis é o Senado. Mas só porque as despesas entrega com transparência como é gastador de despesas. Música 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 Música